Olá amigos, sejam todos bem vindos a mais um vídeo desse canal Hoje nós vamos aprender a fazer textos editáveis São os textos com os efeitos que você quiser colocar E você pode mudar o texto que o efeito se mantém É bem facinho de fazer, bem simples Nesse caso a gente vai fazer um texto dourado aqui para o Natal Então vamos lá, sem mais delongas Eu vou escrever aqui, pegar a ferramenta de texto e escrever Natal A fonte que eu estou usando é essa Dope Style Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem a fonte E vou deixar também na descrição para vocês baixarem aqui o gradiente que eu utilizei O gradiente dourado, ok? Isso aqui eu vou deletar Então tá, escrevi o Natal aqui com o Dope Style E nós vamos aqui em Window, aqui em cima, e vamos em Appearance Aparência Com o texto selecionado, nós vamos primeiro tirar aqui o preenchimento preto dele Para ficar sem preenchimento, tanto fill quanto stroke E vamos criar aqui um novo fill, um novo preenchimento Clica aqui nas cores Pega a ferramenta conta gotas e a gente vai clicar no gradiente dourado Aperta a letra G, de gato, do seu teclado Com o Shift apertado, nós vamos descer aqui um pouco Para ficar na vertical, esse efeito dourado Então tá feito aqui o dourado Só que a gente vai fazer mais algum efeito aqui Vamos colocar um Pzinho nele, tá bom? Para isso nós vamos duplicar Aqui vem aqui em duplicar o item selecionado Vamos em FX Efeitos, né? Patch Offset Patch No Offset Patch eu penso em colocar menos 3 E vamos dar OK Vamos selecionar aqui o nosso layer com o efeito de Offset Patch Pegar o conta gotas e clicar de novo no dourado Com o G apertado, nós vamos mudar aqui para horizontal esse efeito Olha aí que legal Tá bom? Aí deu um peso, né? No... Na fonte E é isso É só isso o efeito Tá? Você pode fechar aqui o... A Prince E você pode escrever o que você quiser agora daqui pra frente Com qualquer fonte que esse efeito vai se manter Escrever aqui Feliz Ó lá Vai ficar Feliz Natal Vou selecionar tudo e reduzir um pouco Quando você for reduzir ou ampliar Não esqueça aqui de no Patch Finder Aqui em Transform Você deixar aqui nessas 3 linhas Você deixar o Scale, né? Escalar Strokes e Efeitos, tá? Aí ele vai escalar Se não, por exemplo, Offset Patch Vai ficar muito maior Se eu reduzisse Com o... Para escalar Strokes e Efeitos Ele não muda o tamanho do Offset Patch aqui, por exemplo Tá bom? Aí se eu quiser Eu coloco aqui numa guirulanda de Natal Esse texto e tal Reduzir mais um pouco Com o Shift Sempre Reduzir e ampliar com o Shift apertado Tá? Para não distorcer a fonte E aí, olha que bonitinho Pronto É simples, simples, simples de fazer Tá bom? Você pode mudar a fonte Pode fazer o que você quiser aqui Se eu quiser mudar essa fonte Eu vou aqui Mudar o Style Mudo para uma outra Olha aí E o efeito vai sempre se manter Esse efeito dourado Que a gente fez aqui Perfeito? Eu vou deixar também Essa guirulanda Para vocês baixarem Se vocês quiserem Tá bom? A guirulandinha aqui Que eu desenhei Vou deixar a fonte E vou deixar o gradiente Para vocês baixarem também Caso vocês queiram usar Muito obrigado por assistir esse vídeo Deixem nos comentários Qualquer dúvida que vocês tenham Ou sugestão de vídeo mesmo Que vocês queiram que eu faça Que eu ensine E muito obrigado mesmo, viu? Até o próximo vídeo E fui!